E aí pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Bora fazer esse square de coração, com ele dá para você fazer bolsa, dá para fazer roupa, dá para fazer porta panela, porta copo, o que você imaginar aí com o seu quadradinho de coração. Vou medir aqui para vocês, ele ficou com 14,5, 14,5, tá? Então vai ter três partezinhas desse vídeo para não ficar muito longo, um vídeo só, tá? Então se você já curtiu aí essa ideia, então se inscreva para não perder os outros vídeos e bora fazer? De início a gente vai fazer um anel mágico, mas você também pode fazer quatro correntinhas, cinco correntinhas e usar a última correntinha, deixando três para os pontos altos, tá? Então, fiz aqui então meu anel mágico e três correntinhas para o meu primeiro ponto alto e vou fazer mais dois pontos altos seguindo aqui para fazer um bloquinho de três pontinhos, ficando assim. Para separar os bloquinhos, vou fazer duas correntinhas, vou fazer mais um bloquinho de três e vou separar com duas correntinhas. Então, esse meio vai ter quatro bloquinhos de três separados por duas correntinhas. Fiz aqui meu último do segundo bloquinho, vou fazer mais duas correntinhas, mais três pontos altos. Vou fazer o vídeo bem detalhado para vocês conseguirem ver bem certinho, por isso vai ser vários videozinhos, que eu vou fazer bem devagarzinho para vocês verem, tá? Fiz mais três, ó, pontinhos, vou fechar um pouquinho para ajudar. Vou fazer duas correntinhas, o meu último bloquinho, para ele ficar quadrado. Então, segundo ponto alto, terceiro ponto alto. Esse último fechamento aqui do cantinho, vou fazer diferente. Vou fazer uma correntinha e o meio ponto alto aqui, ó, prendendo na terceira correntinha, para que o meu ponto inicial fique no cantinho mesmo do quadradinho, tá vendo? E ficou quatro cantinhos, quatro laterais. O anel mágico aperta bem, para ele ficar bem fechadinho no meio. E ficou assim, um quadradinho. Aqui, como a gente já tá no meio do cantinho, você pode fazer três correntinhas para fazer o ponto alto, assim, e fazer aqui dentro. Ou fazer do jeitinho que eu vou fazer aqui, ó. Então, deixo aqui na argolinha inicial. Faço um ponto baixo aqui no buraquinho do cantinho. E uma correntinha, para ser meu ponto alto. Vou fazer outro ponto alto aqui no mesmo espaço, para fazer uma lateral do cantinho. Quando a gente der a volta, a gente termina esse cantinho. Aqui, vou fazer um ponto alto para cada ponto. Então, mais três pontinhos. Terceiro pontinho. E o canto, a gente vai fazer todo sempre da mesma forma. Então, vou fazer dois pontos altos aqui no mesmo cantinho. Duas correntinhas. E mais dois no mesmo buraquinho aqui, para fazer o cantinho. Vou fazer mais um. E vou seguir para as próximas laterais, fazendo a mesma coisa. Vou fazer aqui com vocês, para vocês verem certinho, ó. Mais três pontinhos, para preencher aquele início que a gente fez. Vou fazer o cantinho igual aqui, ó. Fazer dois pontinhos, duas correntinhas, dois pontinhos. E fazer a mesma coisinha até o último cantinho aqui. Dei a voltinha, fiz o cantinho todos iguais. E tô aqui, ó, nos meus dois pontinhos, dentro do último cantinho. E ainda não fechei. Vou fazer uma correntinha e o meio ponto alto, igual a gente fez na carreirinha anterior. Para o nosso ponto ficar no meio do cantinho aqui. Tá certo? E aumentamos o nosso quadradinho. Vou fazer a mesma coisa. Um ponto baixo e uma correntinha para o meu primeiro ponto. O segundo ponto alto, que fica dentro do cantinho ainda. Aqui, eu vou seguir mais dois pontos altos vermelhos. Um, dois. E esse segundo, eu não vou fechar ele completamente. Ó, fechei aqui para mostrar, mas eu vou voltar atrás, porque eu preciso fazer três pontinhos brancos aqui agora. Então, eu vou pegar meu fiozinho branco e preparar aqui na mão. E vou soltar essa última laçadinha que eu dei, para não fechar o ponto alto. Deixo ele assim, tá? Porque aí, a gente troca o fio e ele fica trocado bem certinho. Seguro o fiozinho branco aí na mão. E vou fechar o ponto com o fio que eu quero usar na próxima cor. Tá? Solto aí o fiozinho vermelho. Deixo ele quietinho aí. E vou continuar três pontinhos com esse fio branco, né? Ou cru. Fazendo três pontinhos altos. Segundo pontinho. E o terceiro, eu faço igual eu fiz com o último vermelhinho. Deixo as duas alcinhas. Pra eu fechar com o fio vermelho, porque a gente vai trocar de novo. Pra dar sequência no meu coração. Mas, antes, vou pegar os dois fiozinhos brancos e levar aqui pra trás, ó. Pra eles não ficarem presos ali. Deixo eles ali. E pego o fiozinho vermelho pra trazer aqui e fechar o pontinho. Ajusto o ponto branco, pra ele ficar certinho. E continuo com o meu fio vermelho. Fazendo pontinho alto. Faz mais dois pontinhos. E vou fazer o meu canto da mesma forma. Dois pontos altos. E duas correntinhas pra fechar e mais dois pontos altos. Dois pontos altos aqui, novamente. Pra fazer o canto. E agora, essa carreirinha, a gente só vai usar o vermelho até chegar lá no cantinho de novo. Não usamos mais o branco. Deixo ele aqui. E dou a voltinha fazendo a mesma coisinha nos cantos. É sempre o mesmo passinho. Dois pontinhos, duas correntinhas e dois pontinhos, tá? E dou a voltinha até chegar ali. Tô aqui, ó. Falta fazer dois pontinhos aqui no canto, pra eu fechar. Vou fazer mais um. Pra formar o meu cantinho. E vou fechar igual a gente fechou da outra vez. Uma correntinha e um meio ponto aqui no pontinho inicial, pra fazer o cantinho. E tá pronta a terceira carreirinha. No próximo vídeo, a gente vai adiantar mais um pouquinho o nosso coração. Ele já vai ficando assim, ó. As partes... A parte de trás bem certinha. Então, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, pra você receber os próximos vídeos aí. E terminar esse quadradinho de coração. Ficou bem bonitinho mesmo. Então, até o próximo vídeo. Ficou bem bonitinho.